Olá, quero saudar todas as mulheres, guerreiras que ao longo da história desse país vêm deixando as suas marcas da garra, da força, da resistência, sobretudo nos últimos seis anos em que a gente viveu o obscurantismo, a tirania, a dor, o desamor, a morte, mas apesar de tudo aqui estamos nós nessa reconstrução democrática do país, como mulher, professora, pesquisadora e militante do campo da educação de jovens e adultos, compreendo que contribuir com a gestão do governo Lula na diretoria da educação de jovens e adultos é assumir o compromisso com a defesa da reconstrução das políticas públicas da educação para os trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte dos 74 milhões de pessoas que não terminaram a educação básica nesse país. Celebrar o Dia das Mulheres nesse 2023 tem gosto de esperançar em Paulo Freire, que nos convida a nos movermos de forma coletiva para a construção de uma sociedade em que todas as meninas, mulheres se sintam empoderadas para mudar a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, o seu país e o mundo.